O que é agora? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não... A gente quer que o pessoal... É um bom dia... É um bom dia 30 anos, mas... É uma vez em quando você tem um bom dia Você tem um bom dia e você tem um bom dia E todos os pessoal, vocês estão amando! E agora você vai fazer o meu primeiro dia Um bom dia que você tem o nosso E aí Ação Então, temos que nos 30 anos, mas... Quando nos encontrarmos, não sei o tempo. É muito divertido. Hoje, não é um tempo. Agora, nossas horas, nós vamos nos 30 anos... Temos que nos tornamos de novo. Nós vamos nos dar um tempo. Onde, todos os nossos anos. Muito muito bom! 30 anos de canção que todos nós estamos novos! Muito muito bom! Obrigada! Nós estamos aqui em frente ao nosso Mão de América do país de hoje! Jocom, Té! Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Vamos fazer uma semana! Vamos fazer uma semana! A gente vai... tá... A gente vai lá de novo. A gente vai lá... E agora... Na verdade... Eu tenho um momento de que eu... E nós vamos sempre... Devemos ver o evento. A gente vai nos ver... A gente vai nos ver em nosso dia! E agora... Então eu sou eu sou eu. A gente vai nos ver... É isso aí... A gente vai nos ver... Vamos ouvir o nosso... Bom dia! 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 Bom dia!